Fala nação tricolor, Claudio Rodrigues para mais um vídeo aqui para o meu leão do PC Vamos estar fazendo aí um raio X hoje do Curitiba, próximo adversário do Fortaleza amanhã E eis que um velho conhecido da nossa história, que mudou a história do Fortaleza Esporte Clube Cruza o caminho do leão, a gente vai estar falando também aqui nesse vídeo do meu leão do PC hoje Mas antes, deixa o seu like aí para fortalecer, o seu comentário é essencial Eu preciso que você me ajude curtindo, comentando, se você quiser ser membro, clica no botãozinho aqui embaixo Você também pode nos ajudar com qualquer valor, o Pix que está aparecendo aí Ou pode adquirir as nossas blusas, se encerrando agora, dia 25 de abril A nossa pré-venda da blusa maravilhosa do meu leão do PC Você pode adquirir a nossa blusa, entrando em contato através do e-mail que está passando na tua tela Também vamos deixar o contato do WhatsApp nos comentários Você também pode entrar em contato através do WhatsApp e adquirir a nossa blusa, tá bom? Vamos de informação Falando do Coxa, Fortaleza aí vai enfrentar o Curitiba Mas antes de falar aí do Raul X do Coxa, a gente vai estar falando de Que quem foi contratado para ser técnico do Coxa foi nada mais, nada menos que Antônio Carlos Zaga Antônio Carlos Zago, desculpe O Zago, para quem não lembra, para quem está esquecido Foi o responsável por subir o Fortaleza Esporte Clube da Série C para a Série B Isso mesmo Em 2017, Antônio Carlos Zago subiu a equipe do Leão para a Série B Então, com isso, entrou na história do Fortaleza Esporte Clube O Zago foi contratado pelo Curitiba, mas não vai estar Provavelmente já está treinando o time, mas não vai estar em campo Porque não foi regularizado a tempo Vai ser um assistente dele Mas é alguém que faz parte da história do Fortaleza Esporte Clube O Coxa é um clube que não foi campeão paranaense Foi eliminado pelo Cascavel no Campeonato Paranaense Está disputando a Copa do Brasil O primeiro jogo empatou em 3x3 com o Sport Dentro de casa, inclusive teve muita dificuldade contra o Sport E está agora na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Perdeu para o Flamengo por 3x0 Então é um time que vem mordido, que precisa pontuar E não vai vender fácil para o Fortaleza Mas o Fortaleza tem totais condições de vencer o Curitiba Todo time jogando dentro de casa é bem difícil Mas o Fortaleza pode sim fazer um bom jogo Quem são os destaques do Coxa? Dando assistência um outro conhecido do Fortaleza Robson, isso mesmo Robson que fez uma ótima temporada do Fortaleza em 2021 Ele é um dos destaques em assistências no Coxa, no Curitiba E o seu principal artilheiro é nada mais nada menos que Aleph Manga É um jogador que também fez bastante gols no confronto contra o Sport Então tem que ter olho no Robson e olho no Aleph Manga Mas o Fortaleza pode sim com a equipe que tem trazer um bom resultado Qual é a preocupação? O Departamento Médico, o Lucero, está no Departamento Médico Então a gente não sabe quem o Voivoda vai escalar Pode ser que ele escale Romero no ataque E aí ele vai colocar Guilherme ou Moisés de um lado E o Pikachu do outro A gente não sabe como é que o Voivoda vai escalar essa equipe Mas a gente acredita sim que o Fortaleza pode trazer um bom resultado amanhã E você, qual é a sua opinião em relação ao confronto de amanhã contra o Coxa? Dá para trazer essa vitória? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Um abraço!